O Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que muda as regras do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Com as mudanças, serão permitidos novos empréstimos com recursos emergenciais. O PRONAMP foi criado em 2020 para ajudar micro e pequenas empresas durante a pandemia. A expectativa é que as contratações fiquem em torno de 50 bilhões de reais. O projeto também foi aprovado na Câmara dos Deputados este mês e agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.